Tio Sérgio Quem não a sua mamãe tá ouvindo eu 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 Tonta de palmas, tonta de palmas Quem não tá com Tio Sérgio Sabe o que é a roda do Tio Sérgio assim, ó Pro outro lado Eu não tô estudando, tá meu grito Agora sim Cadê a palma? Toma as palmas Toma as palmas Veja o lado de Tio Sérgio Eu quero o grito mamãe 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 Mãe 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 Toma as palmas Toma as palmas Tão sabe o que é o Tio Sérgio A palma só vai Sumiu Quem gosta, quem gosta Quem gosta do Tio Sérgio de Gabriel Quem não a sua mamãe tá ouvindo eu Quem não a sua mamãe tá ouvindo eu Quem gosta da escola de Gabriel Toma as palmas Toma as palmas Vamos dançar com o Tio Sérgio Agora Volte a palma Põe a palma Pra cima Agora Bota também a outra Balança a mão e volte Sérgio Balança a mão e volte Sérgio Olha a palma Toma as palmas Toma as palmas Tão sabe o Tio Sérgio Eu quero ver quem é a criança mais animada agora A criança mais animada Ela tá vendo o Tio Sérgio Vai mentir Você vai fazer Eu quero ver Vem quem quer A criança mais animada A palma da Tia Moana Então eu quero ver Fazer uma carinha de santa Fazer uma carinha de alegre Fazer uma carinha de burro Fazer uma carinha de terno Qual é a cara de terno, viu? Terno não tem cara Então Fazer uma carinha de feliz Fazer uma carinha de terno Fazer uma carinha de terno Fazer uma carinha de terno Eu quero saber Eu quero saber Quem tá feliz Que vai gostar de cantar Pra sua mãe E agora Vem, bota a mão E fala Eu A gente bate E quem gostou Vai bater palma E a gente tá assim E quem gostou Vai bater palma Vem, bota a mão Eu acho que o mundo é uma coisa É uma coisa Os três já tentavam direito E a minha mãe ficou assim Vão ver, bota a mão Vem, bota a mão E a gente tem que fazer A gente tem que fazer Primeira pessoa Vai bater palma E quando Eu acho que ficou bom. Eu não acredito. É certo, gente. Vocês estão atabando, porque a voz é melhorar com essa. As coisas de casa não terem muito certo, não é? Não vai liberar. Deixa eu ver. Ô, crianças, as crianças não estão cantando direito, a minha voz está assim. A voz está assim. Para ela esquecer, tem que parar. Um, dois, três, vão falar baixinho, ó. Tem uma espada, não tem nada mais. Então, por favor, me ajuda aí, pessoal de casa. Manda direita, essa pessoa aqui, tá com a gente. Ai, meu Deus, não, 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 não. quem gostou vai aplaudir. A voz do Céu, vamos ao normal. A voz do Céu, vamos ao normal. A voz do Céu, vamos ao normal. A voz do Céu, vai lá, vai lá, vai lá. Ai, ó, é isso que eu vou ver. Tchau. Então, vamos preparar de uma noite, então? Vamos. Fiquem atentas, seus filhos lindos e maravilhosos, vão cantar, vão dançar para você e vão trazer algumas singelas, mas belavidas homenagens. Atenção, Turma do Pé 2, Turma da Tia Luana Carvalho de Souza, 5, e a Ladeira Rodrigues, é a Tia Carvalho de Souza, e a Ladeira Rodrigues, com vocês, Turma da Tia Luana, Mariana, não, é Tia Luana, na Tia Luana, Amém. 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 Obrigado. Salva de palmas, galera. É. E aí? E aí? E aí a gente vai bater palmas. E aí! E aí a gente vai bater palmas. E aí a gente vai bater palmas. E aí vai estar dando essa aqui, meu irmão, porque ficou na sua casa. Bate palmas. E aí! Muito bem. Bom dia, vocês gostaram? Agora ficar melhor ainda, porque agora a Tia Luana vai fazer a troca das crianças que estavam lá atrás. E elas agora não iam ver com as crianças que estavam lá atrás. Pode ir lá, galerinha. Pode ir aqui, aí, Tia Luana. Beleza? Eu quero o seguinte, a galera que está em casa, tem algo em casa, Tia Luana? Salma Maria. Salma Maria. Você está dançando linda aí, Salma Maria. É, quero saber. Vem, galerinha. Eu quero... Ah, peraí, deixa o Tio Sérgio fazer um áudio aqui. Será que é um áudio, né? É, não. Eu tenho um violão aqui. Tio Sérgio tem um violão? Tio Sérgio tem um violão? É, é, é. Eu quero ver se você sai a cantar o Rio, hein? Eu quero ver se você sai a cantar o Rio, hein? Eu também não sei... Eu acho que... Mais alto! 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 Olha vocês, cantando lindamente, pré-dois, ano que vem, primeiro ano, aqui no Centro Internacional Aragão Santos, homenageando minhas mamães, cantando pra lá. Pra lá, 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 pra lá. Pra lá, 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 pra Que coisa linda, pai! Vamos bater palminha agora, aqui, né, marro? Vai! 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 Aí, que coisa linda! Vai! Vai! Solta sua voz! Tra-la-la-la! 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 Tra-la-la-la-la! Tra-la-la-la-la! Tra-la-la-la-la-la! Ele só existe em alto Pra quê? Pra ser Mamãe te amo Mamãe te amo Tenho a escola de palmas a ele Quem gostou de dançar não que for eu Tem uma surpresa, tem uma surpresa Agora faz como antes Então eu quero saber quem faz Quem é que faz? Quem é que faz? Fazendo a surpresa Tinha eu Quero ver, quero ver, quero ver Eu queria chamar Tinha eu vou colocar o meu amor 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 Olha, eu parei o coraçãozinho de vocês agora, hein? Tem uma outra surpresa, hein? Vem, Maria Flores! 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 Valeu! Obrigada! Leite! 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 Maria Patrícia! Leite! Leite! Miguel! Agora você tem a Elba! Carim! Eeeeeee! Maruela! 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 4 4 Obrigada. 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 Ei! Ei! Obrigada, mãe! Muito obrigada! Muito obrigada! Obrigada. 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 Obrigada.